Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com um emoji. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. Luvas para artrite funciona? As melhores luvas de compressão são acessórios que ajudam a suavizar a dor nas articulações, tendões e músculos das mãos e pulsos. Vamos conhecer agora quais são as melhores opções que você encontra no mercado para comprar. Afinal, quem tem problemas com artrite, inflamação nas articulações, ou tendinite, lesão no tendão, sabe a dificuldade que é realizar uma tarefa simples, como digitar, usar o celular, segurar um objeto, entre outras pequenas coisas. Mas, esse mal pode ser amenizado, graças às luvas de compressão que possuem material capaz de estabilizar o pulso e articulações, aliviando a dor e assim você pode realizar suas tarefas normalmente. As luvas de compressão, como o nome já diz, são capazes de comprimir de forma leve a região do pulso e das mãos. Desta forma as articulações ficam mais firmes, tensionando menos a região machucada. Entenda para que servem e os benefícios das luvas de compressão. Melhoram a circulação sanguínea. Causam menos lesões em esportes. Mantenha a posição correta da mão para digitar. Aliviam dores em músculos lesionados. Aliviam dores de tendinite, lesão no tendão. Alivia dores no túnel do carpo, nervo mediano entre a mão e o antebraço. Aliviam as dores de artrite e reumatismo, inflamação nas articulações. Na hora de escolher uma luva de compressão, fique atento à qualidade do material, tamanho apropriado e se a luva atende às suas necessidades, conforme o tipo de lesão que você possui. Veja o que observar nas luvas de compressão. Material de confecção. Superfície antiderrapante. Tipos de luvas de compressão. Saiba mais detalhes sobre cada um destes aspectos. O material de confecção das luvas deve ser de boa qualidade, evitando assim aquecimento das mãos, suor, odores e desconfortos com a luva. O material de algodão é o mais indicado para pessoas com a pele sensível, já que o material é natural, mais macio e confortável. No entanto, certifique-se que o tecido é respirável, pois este material pode aquecer bastante. Além disso, o poliéster é um bom material. Não aquece muito, porém, é menos macio que o algodão, mas tecidos com nylon, spandex ou outro material elástico podem assegurar o conforto e boa flexibilidade da luva. Prefira tecidos que sejam leves e que não tirem a sensibilidade das mãos, para que você consiga realizar as tarefas sem perder o tato. Existem luvas de compressão com super sensibilidade, permitindo, inclusive, usar a tela touchscreen do celular sem precisar remover a luva. Se o seu objetivo é praticar esportes com as luvas de compressão, prefira os modelos com superfície antiderrapante. Eles servem também para trabalhadores que trabalham manuseando ou segurando objetos pesados. O material antiderrapante vai deixar a pega mais estável, já que o material da luva, sem antiderrapante, pode deslizar, o que não é apropriado para pegar equipamentos ou objetos pesados. Tipos de luvas de compressão Pontas dos dedos livres São os modelos favoritos, porque permitem maior mobilidade das mãos, ideal para quem digita, realiza atividades em casa, dirige ou realiza outra tarefa manual que exige maior sensibilidade da mão. Compressão do pulso ou luvas de compressão de polegar Quem tem maiores problemas nas articulações dos pulsos, se beneficia das luvas mais longas ou as chamadas luvas de compressão de polegar, visto que ela dá menos cobertura à palma da mão e mais cobertura no punho. Este modelo é muito bom para esportistas e profissionais que realizam o movimento de torcer o pulso, como golfe, vôlei, basquete, musculação, ou varrer, limpar, passar pano, entre outros. Compressão total As luvas de compressão total possuem os dedos cobertos, fornecendo mais cobertura e alívio nos pontos de tensão. Esse tipo de luvas é indicado para quem possui problemas severos de artrite, reumatismo ou tendinite. Essas luvas oferecem menos de sensibilidade na ponta dos dedos, o que é aspecto negativo, no entanto, a compressão e alívio de dores é maior. Além disso, alguns destes modelos possuem material que permite tocar no celular ou tablet sem nenhum problema. Luvas com ímãs de pressão São modelos mais modernos que possuem ímãs que aumentam a compressão da luva. Eles ficam posicionados em lugares estratégicos para aliviar dor de inflamações, por isso, é bastante indicado para quem possui artrite, tendinite ou reumatismo. Ressai a impressão Tempo Retiro